Foi lançando hoje uma nova atualização para o Minecraft e já quero adiantar uma coisa Tivemos uma mudança no som dos pistões, para quem estava acostumado com aquele som que era um pouco áspero e até alto Saiba que ele mudou Além disso tivemos uma mudança em relação a um bruxa mais especificamente ao seu drop E galera, eu hoje aqui mais cedo no canal postei esse vídeo, só que eu acho que poucas pessoas foram notificadas Ou praticamente ninguém, eu mesmo não fui notificado, então para quem não viu super recomendo Eu falei sobre algumas coisas que já estão acontecendo em relação ao aniversário do jogo E um outro detalhe, no final desse vídeo eu vou mostrar algo bem interessante para quem está pensando em adquirir o Minecraft Porque pelo que eu vi, está digamos que ele tem um desconto, o preço está um pouco reduzido Então preste atenção no vídeo, beleza? E agora vamos prosseguir E bom pessoal, já estou aqui no site oficial do Minecraft e a nova atualização que temos hoje é essa aqui A Minecraft Snapshot de número 24W20A E na imagem temos aqui vários pistões e a redstone, que são digamos que o foco deste update Rola na página para baixo, é uma página pequena, mas importante, preste atenção, tá? E aqui no final temos as correções de bugs Bom, traduzi a página e temos aqui, falando que essa versão inclui um buff na quantidade de pó de redstone Derrubado ou dropado pelas bruxas Bem como uma mudança que há muito tempo era solicitada para fazer com que o pistão soasse um pouco mais agradável aos ouvidos Além de que eles falam que, olha só, 40 novas correções de bugs foram feitas Isso acaba sendo bem interessante para que a atualização 1.21 tenha seu lançamento sem problemas Isso é ótimo Mas bem, avançando, agora temos aqui o tópico de mudanças E aqui temos uns detalhes bem interessantes É dito que as bruxas agora sempre deixam cair de 4 a 8 pó de redstone ao morrer Mas enã agora é de 4 a 8 Mas e antes? Era de 0 a 2 Então fica essa informação, tá? Aí é dito que o objetivo disso é melhorar a viabilidade de fazendas Que utilizam cabanas de bruxas para obter o pó de redstone Ou seja, é uma mudança que visa as farms, pessoal Então isso acaba sendo ótimo Mostrando que, mesmo em atualizações que algumas farms são quebradas, modificadas O Minecraft ainda assim não quer fazer isso Digamos que é algo que acaba acontecendo E aqui temos uma, digamos que é mudança Que mostra que o Minecraft pensa nas farms de jogadores Algo bem legal, tá? Para quem farmava redstone por meio da bruxa Sabe que o rendimento agora ficará bem melhor Bom, avançando, temos aqui agora outra parte da legal Que é sobre os sons Isso aqui é algo que deve pegar muitas pessoas de surpresa É dito que os sons do pistão foram atualizados para diminuir o volume E a atenuação Aí é dito que, olha só Isso foi feito para resolver um feedback, ou seja, um pedido recebido há muito tempo Sobre os sons antigos Serem muito ásperos e altos Criando construções redstone muito barulhentas Realmente, para quem tem farms, sistemas, digamos que automatizados com muitos pistões Acabava ficando um ruído muito alto Mas eu acho que ao longo desse tempo o pessoal já tem se acostumado Só que sempre tiveram pedidos para isso mudar E esse pedido foi finalmente atendido E o legal é que quando eu entrei no Twitter Eu tenho visto que esse perfil aqui, que é um perfil que sempre acompanha muitas atualizações Tenho postado um vídeo mostrando o antes e o depois Aí temos aqui o número da versão, tá? E a descrição traduzida aqui diz o seguinte Parece que o som do pistão mudou significativamente Até agora o som era alto e áspero Mas o novo som é mais suave Muita coisa mudou Mas o que você acha? Então bem, vou dar um play, tá legal? Vamos ampliar aqui e conferir Esse era o som antes na versão 1.20.6 Agora ouça o som depois Bem mais suave E agora vamos ter um comparativo com mais pistões sinotivados O antes e o depois Ouçam Esse foi o antes da legal na versão 1.20.6 E esse é o som nessa nova atualização Onde o som foi realmente reduzido E pessoal, de uma maneira que realmente deve impressionar muitas pessoas Ah pessoal, e como eu falei pra vocês No final do vídeo eu fiquei de mostrar algo bem interessante Para quem está pensando em adquirir o Minecraft Então aqui no site da Xbox, olha só o que temos Temos aqui a versão Minecraft para o Windows A versão de computador E clicando aqui em escolher edição Podemos conferir que temos A edição aqui que a Minecraft já havia de jogo aqui juntos para o PC Que era de 148.25 E está por 74.12 Isso aqui acaba sendo bem interessante É como se estivesse incluindo ou estivesse rolando um tipo de desconto E então, para quem estava esperando um bom momento para adquirir o game Saiba que essa hora pode ter chegado, tá legal? Lembrando que essa aqui é a edição A Java e Bedrock para PC E temos aqui, olha só Outros, digamos que games Que também estão com valor reduzido Cara, bem interessante Então fica essa informação para vocês, beleza? Bom, e de volta aqui no jogo Deixa eu só testar um pouquinho das mudanças que tivemos, tá? Então, olha só Vou aqui vir no menu criativo E vou digitar aqui Bruxa Para a gente pegar aqui o ovo de spawn na bruxa, tá? E vou pegar aqui uma espada Vou logo pegar o machado Para a gente começar a testar Só que antes Eu quero aproveitar para pegar também o pistão Deixa eu pegar o comum E esse aqui E prontinho Eu vou pegar apenas um botão, tá? Para a gente começar aqui a fazer os testes Então, olha só Primeiramente, vamos testar a bruxa Deixa eu derrotar ela 1, 2, 3, 4, 5 5 danos E olha só Vou pegar aqui a redstone E conseguir 6 Como eu falei para vocês Agora podemos conseguir De 4 até 8 O que acaba sendo bem interessante Antes era de 0 até 2, tá? Ou seja Melhorou bastante Deixa eu testar só outra vez Agora eu vou dar aqui os danos críticos E olha só Peguei o redstone E agora foi 4 Só mais uma vez Quero conferir aqui Tá legal como é que vai ser a média mais ou menos Vamos derrotar a bruxa Opa Agora sim Deixa eu pegar aqui 6 Mostrando que realmente Melhorou de forma bem considerável Mas agora vamos testar a questão do pistão Deixa eu colocar aqui E deixa eu colocar aqui para cima Vou colocar o botão no meio E ativar Cara O barulho está realmente diferente É um barulho mais suave Eu estou estranhando Porque eu estava acostumado Como era antes, tá pessoal? Então assim Para mim está sendo novidade Tá conferir o som dessa forma aqui Mas claro É algo que acaba fazendo parte Desse tipo de mudança Até porque era algo pedido Há muito tempo Enfim, pessoal Temos aqui Melhorias na bruxa E essa mudança aqui Em relação Ao pistão do Minecraft Inclusive Aproveita para comentar Na sua opinião Era melhor o som antes Ou esse som aqui Digamos que está mais interessante Está mais adequado Mais tranquilo para o jogo Escreve aqui no espaço De comentários, beleza? Ah, pessoal E antes que vocês perguntem Muito provavelmente A Bedrock Também deve receber Essas mudanças A atualização de hoje Foi um snapshot Ou seja É para Java Mas a Bedrock Deve receber essas mudanças Em atualização beta E preview, beleza? Então vou ficar de olho E pode deixar Que qualquer novidade Eu falo aqui no canal Mas só pelo vídeo Já deu para perceber O que mudou Então escreve aqui Nos espaços de comentários Quais são suas opiniões Sobre as mudanças Na bruxa E nos pistões E é muito importante Ressaltar que Nessa altura do campeonato Minecraft está apenas Ajustando Lapidando Corrigindo As atualizações Para realmente preparar O lançamento Atualização 1.21 E está indo muito bem Para quem assistiu Eu super recomendo Eu super recomendo O link está aqui Na descrição Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou! Tchau!